Porque a minha astenia grave é uma deficiência física, considerada uma deficiência física não aparente. Mas todos nós temos limitações, temos as nossas dificuldades que muitas vezes não são aparentes. Então, quando eu olho para alguém, eu sempre procuro lembrar que ela está agindo e ela está fazendo dentro das forças dela e que ela tem limitações que não são aparentes para mim. E ela precisa cuidar disso, assim como eu preciso cuidar da minha e da minha astenia e tratar da minha saúde. Mas que a gente pode conviver e que a gente pode realizar as coisas e nunca, nunca desistir. Isso não é opção.